Bora galera, canal Topo Sertão Estamos aqui na Vila Esperança Daqui a pouco vai começar o ensaio dos caretas Tradicional dos caretas da Vila Esperança Daqui a pouco vai começar o ensaio Vamos mostrar Deixa um like Bora galera, bora galera Semana Santa vai começar e a tradição continua em Acopiara Daqui a pouco começa o ensaio dos caretas Aqui em Acopiara, Ceará Estamos aqui na Vila Esperança Canal Topo Sertão Eles vão sair daqui galera Fazer esse trajeto Olha como já está de gente aqui galera O ensaio vai ser aqui Na pracinha da Vila Esperança Vou mostrar aí para vocês no canal Deixa um comentário se você já participou Dos caretas Tem recordações, deixa nos comentários Top Sertão, tamo junto Lá vem eles, lá vem eles galera Vai começar o ensaio dos caretas Olha eles vão sair daqui agora galera Para ir para a pracinha Top Sertão vai mostrar aqui para vocês O ensaio dos caretas da Vila Esperança A tradição continua Vila eles, lá vem eles galera Os caretas da Vila Esperança Põe para o ensaio dos caretas da Vila Esperança E aí A serio dos caretas da Vila Esperança Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora galera. Vamos seguir nos caretas. Bora para o ensaio. Saio dos caretas da Vila Esperança. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.